Para ele viver ao lado de quem é santo, eu tenho que me santificar? Um dia o Senhor virá. Um dia virá. E isso é colocado em nossas memórias. Mas pelo próprio ser humano, caiu no esquecimento. Faz tempo que esses cristãos estão falando que ele virá, que ele virá, que ele virá. Sabe? Caiu no esquecimento do ser humano. Mas pela graça de Deus, a gente continua mantendo nossa fé e memorizando. Memorizando, se enchendo da palavra. Que um dia ele virá. Que todo olho virá. Sabe? Que um dia nossos filhos virá. Amém? Veja, a gente é sustentado. Mas como evangelista? Na palavra? Por isso não deixe de ler a Bíblia. Por isso esteja sempre em comunhão, devocional, palavra. Amém? É Deus lembrando. Sabe? Mas aqui na palavra é Deus lembrando de nós. E não nós que paramos para lembrar dele. É Deus lembrando de nós. E não nós que paramos para lembrar de nós. Consequentemente, o que Deus faz aqui, Gênesis capítulo 9, versículo 15. É uma aliança eterna. É uma aliança eterna. Amém? Você está me entendendo? Você está no devocional noturno, aonde você aprende muito. Feche seus olhos, Santo Deus, Pai Eterno. Por nós mesmos, nós não lembrando de nada. Por muitas vezes fazemos questão de esquecer. Nos posicionamos reconhecendo isso. Deus, mas está em sua memória, no seu próprio pensamento, que é eterno, esta aliança marcada. Ah, Deus, como é bom saber que por meio de Cristo temos direito à salvação. Mas por nós mesmos, cai no esquecimento. Seguimos nossa vida. Mas a Tua palavra hoje abre nossa visão. Que tudo está guardado em sua própria memória. Que o Senhor fez uma aliança. Obrigado a Deus por abrir nossos olhos através dessa palavra. Abre a visão desses irmãos. Dos ouvintes de agora, dos ouvintes do futuro. Abre a visão deles, para que eles vejam. Que não é por eles mesmos, mas é pelo que o Senhor memorizou. Muito obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus. Ah, Deus é bom, viu? Ó, compartilhar aqui com você. Mais um texto bíblico. E aí a gente corre para o abraço. Não vou aqui fazer vigília não, fica tranquilo. Eu só quero ler aqui com você Salmos capítulo 94. A gente só ficou nesses dois textos bíblicos. Salmos e Gênesis. Não esquece. Salmos 104, versículo 16. Você é o cedro de Deus. Você só precisa de Deus. Amém? Então veja. Salmo 92, eu falei 94. Salmo 92, versículo 4. Escrito está. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. E eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Torno a repetir. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Você tem muito a agradecer a Deus, não? Hum? Porque os feitos do Senhor são poderosos, não? Te deixam felizes. O salmista declarou dessa forma. Salmo 92, versículo 4. E aí você cantaroleia de felicidade. Porque o Senhor tem feito grandes coisas por ti, não? Agora eu te pergunto aqui. Quer comentar? Comente. Mas você crê que seus pecados são perdoados? Eu creio que meus pecados são perdoados. Comenta aí. Se você crê. Você crê.